Então pessoal, aqui nós temos mais um lote de mais quatro facas, duas é madeira e duas é para churrasco. Então o que acontece? É uma faca bem espessa, tem quase 7 milímetros por aí, o cabo de angico preto, uma madeira muito nobre, muito bonita, ela já está com fio, é muito cortante e tal, mas eu tenho que fazer um polimento e fazer a marca dela ainda. Faca para mato, qual é o tamanho dela? Largura 4,5, comprimento da lâmina 25, 10 polegadas e o cabo dela 12 centímetros. Então está aí, são facas que estavam para vender por 490 reais, hoje 450 reais, esses são os preços dela. Essa aqui também é bastante espessa, quase 7 milímetros, 6,5 por aí. Também a largura dela, também é uma faca que está com 5 de largura e talvez até um pouco maior, 26 centímetros de lâmina, em torno de 10 polegadas, ficou grosso, coisinha. É faca para cortar, para cortar a árvore com garantia, o cabo também emboia goiabão. Precisa de polimento, né? Eu tenho que fazer polimento, tenho que fazer, essa aqui já está com a marca, a outra não está, mas eu tenho que fazer polimento, dar uma revisada no fio, né? Eu mando a faca, depois faço o filme e depois eu mando, faço os testes de corte para a pessoa ver. Então 450, qualquer uma dessas duas aqui. Essa aqui é uma faca também, falta o polimento dela, ela já está com o pré-fil, a marca já está nela, é uma faca mais fina, né? É uma faca mais fina, mas mais comprida, faca para corte, pode ser corte de carne, pode ser corte de madeira também, não tem problema, é uma faca que aguenta. Está aí com a bainha adequada para ela, né? Passador, tudo. Bainha bem forte, couro bovino. R$ 400,00 hoje, essa aqui, porque por ser um pouquinho mais fina, vou baixar um pouquinho o preço dela, né? Que também era o mesmo preço. Essa aqui, essa aqui é uma campeira, né? Uma faca que serve para corte de galhos, de madeira, de um bambu que está andando a cavar, no caso, pessoal, é uma faca bastante grande, ela tem lâmina, ela tem 33, 13 polegadas de coisa também. Está com a marca já, só falta fazer fio, não está com fio ainda, fazer o fio dela e fazer o acabamento do polimento, né? Uma bainha bonita, adequada, couro bovino também, né? Ela tem guarda de inox, cabo também em anjico atravessado, essa não é a bainha bonita, anjico preto atravessado. Ela tem guarda e tem papel vulcânico separado. Tem que fazer polimento para limpar essa guarda, tudo, né? Então, é faca de R$ 490,00 essa aqui. Essa é a R$ 550,00, então ela vai para R$ 490,00, de R$ 550,00 por R$ 490,00. É uma super faca para tudo. Um abraço e até a próxima.